Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal. E para você que é novo ou nova por aqui, já convido você a vir fazer parte da família, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de quando eu subir algum vídeo, tá bom? E, gente, eu peço também para vocês deixar o like, comentar, que isso ajuda muito na divulgação dos vídeos. O YouTube entende que o vídeo é bom e vai entregando mais e mais, tá bom? E eu fui até o Brás, né? Eu fui com o Carlos, a Bruno, o Diego, a gente foi comprar algumas roupas lá no Brás, né? Só que lá no Brás, meninas, eu não gravei nada, porque lá não é bom andar com o celular na mão, né? É meio perigoso, então eu não gravei nada, meninas, no Brás. Mas eu vou mostrar as coisas que eu comprei aqui e lá para vocês, tá bom? E a gente também foi até o shopping, porque a gente era um dia de sábado, né? Foi sábado e a gente queria também ir até o shopping. A gente foi almoçar, né? E foi andar um pouco lá. E eu vou mostrar as coisas aqui para vocês também, tá bom? E eu também quero mostrar aqui para vocês uma receitinha bem gostosa. Que eu fiz aqui. E é isso, gente. Eu quero trazer aqui a palavra do Senhor para vocês, né? Que eu falei já com vocês que eu não vou deixar de trazer mais a palavra do Senhor. É rapidinho e eu vou falar aqui com vocês, né? O que Deus falou comigo aqui. Lá no Salmo 119, 105 diz... Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Gente, a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela vai nos guiar e nos levar para o caminho do Senhor e para o propósito de Deus, né? Na vida da gente. E a luz, ela é a palavra de Deus, né? A palavra é vida, é luz. Então, ela vai nos conduzir por esse caminho. Ela vai clareando o nosso caminho. E Deus vai falando conosco. Deus vai abrindo a nossa mente, clareando a nossa mente para o propósito dEle, para a palavra dEle. Para a gente crescer no Senhor. Para a gente descobrir que nós somos mais que vencedores no Senhor. Através da palavra dEle. E que Deus possa iluminar o seu caminho. Que essa palavra seja a lâmpada para você. E luz para o seu caminho, tá bom, gente? Então, é isso que eu tinha que falar. E o propósito de Deus é muito grande. Na minha e na sua vida. E que Ele venha cumprir todos os propósitos dEle em nós, tá bom? Então, bora para o vídeo. Bom, gente. Nós acabamos de sair do Brás. E nós já atravessamos um bom pedaço aqui da Marginal Tietê. E entramos agora aqui na Avenida Aricanduva. E estamos indo em direção ao Shopper Aricanduva. A gente quer passear um pouquinho lá. Porque hoje é sábado. Aí nós vamos almoçar também. Vamos passear um pouquinho lá. Conhecer as coisas, né? E é isso. Nos divertir um pouquinho por lá também. E aqui a gente está passando gente em frente à Telha Norte. Essa loja é muito grande por aqui. E é isso. E bora comigo nessa aventura aqui. Tchau. 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 Só um trofopo com isso. Nossa, olha o estacionamento do Shopping Elecandulo, como que tá. Medras, olha lá, gente, tá lotado o estacionamento do Shopping. Meu Deus! Meu Deus! Hoje tá que tá, hein? Nossa, que ativa. Aqui, a gente lembra de lá. Essas palmeiras são mó lindas, olha. Bom. Acho que não sei se vai achar por aqui, não. Sei. Olha! Olha lá. Run. Ari Campunda. Tá hora, Ari é pique. Cadá? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bruno e Jean, Bruna. 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 aí para o Carlos. O Diego já levou as coisas dele e agora eu vou mostrar aqui tudo para vocês. Meninas, eu vou começar mostrando aqui pelas Ducados, tá? Eu comprei esse suéter aqui para ele, ó. Ele ama, gente, essas blusas de lã, assim, suéter, essas coisas. E essa daqui tem uma aberturinha aqui na gola. Depois eu vou mostrar de pertinho para vocês verem os detalhes, tá bom? Deixa eu tirar daqui para não atrapalhar. Aí aqui eu comprei essa calça. Ela é uma calça, gente, de um tecido de poliéster com elastano. E ela é muito geladinha, sabe? Muito fresquinha. Eu já comprei bermuda para o Carlos desse material e ele amou. Agora eu comprei a calça. Depois eu mostro pertinho também. E aqui também tem outra calça que é de moletom. Essa é azul, né? Aquela outra era preta. E essa daqui eu comprei na loja da Adidas que fica na Rua Oriente. E por ela ter algumas peças só e era tamanho único, acho que tinha umas 5, 6 peças. Aí eles colocaram na promoção por 30 reais, gente. tem bolso, tem tudo, gente. Tem 3 bolsos nela. Vou mostrar depois os detalhes para vocês. Agora eu vou mostrar aqui os da Bruna. A gente comprou essa blusinha aqui, olha. Gente, olha que blusinha linda. Aí ela tem... Ela é um material muito bom de lã, né? A gente entrou numa lojinha que vende só lã. Aí ela escolheu essas peças aqui. Aí essa blusinha. Aí também na mesma lojinha essa daqui que eu acho linda, gente. Olha que clássica, né? Muito linda. Tudo de lãzinha e essa outra. Uma graça, né, gente? Depois eu mostro de pertinho. Aí a gente foi em uma outra lojinha estava vendendo 3 peças por 50 reais. Então a gente comprou essa. Também é de lã. A Bruna escolheu essa. Aí ela escolheu essa preta aqui também. E esse outro modelinho aqui, olha. Bem linda, gente. Precinho ótimo. Aí a Bruna também escolheu esse moletom. foi na loja do suéter do Carlos, né? Ela escolheu. Olha que moletom lindo, gente. Vou ficar colocando aqui. É um moletom muito grosso, gente. Muito bom. Bem planelado. E o capuz forrado. Tudo de bom gosto, sabe? Coisa boa mesmo. E a gente pagou 70 reais nele. Aí ela escolheu essa calça foi na loja da Adidas também. Também estava com preço promocional naquelas fica num é tipo um não sei explicar, gente. É umas bancas assim, sabe? Com gradezinha e fica as peças dentro. E estava no preço promocional. E é da Malve também e estava 30 reais. A Bruna até já usou. e muito linda essa calça, viu? E ela é skinny muito legal. Esse aqui, gente, é um vestido da Bruna, né? Ela comprou esse modelinho aqui, olha. Ele é bem lindo, meninas. Esse aqui é onde amarra atrás, né? Esse aqui é a marra que é a alcinha e ele fica tão lindo no corpo. Só vou ter que ajustar um pouco aqui no elástico aqui pra ela que ficou larguinho. Mas ele é bem longo, gente, ó. Ele é longo, lindo, maravilhoso. Ficou lindo no corpo. Essas foram as comprinhas da Bruna. Agora eu vou mostrar as minhas. Olha, meninas, eu comprei esse blazer. Deixa eu ver se está olha, gente, é muito lindo ele de qualidade, sabe? É uma qualidade muito, muito boa. E depois eu vou mostrar ele de pertinho. Aí eu comprei dois desse, menina. Comprei uma outra cor também. O outro, essa cor aqui, olha. Ele é muito lindo, gente. Pensa num blazer lindo e eu paguei, gente, 80 reais nesse blazer cada um, tá? E lá tinha a calça, né? Dele, só que o tamanho era 52. Era muito grande, gente. Aí eu não comprei. Aí eu passei um... Saí de lá, né? Depois que eu comprei. Aí eu passei uma... umas cinco lojinhas. Depois eu achei uma calça da mesma cor do mesmo tecido, gente. Aí eu comprei. E acabei que eu fiz o conjunto aqui, olha. Então a calça eu paguei 45 e o blazer eu paguei 80. Então 125 eu fiz um conjunto lindo, meninas. Achei que é lindo, lindo. Vou mostrar de pertinho. Meninas, e olha o detalhe dessa calça. Gente, é coisa de qualidade, viu? Coisa boa, linda. Fica linda no corpo, sabe? Ela é cintura alta e eu amo, né? Porque deixa a cintura bem alta, bem bonita. Porque a parte de trás dela, gente, é uma caprichada. Tá? Só falta passar ferro nela, né? Porque fica amassadinha. E é isso. E o blazer, gente, olha que coisa linda. Olha o acabamento. Meninas, tem um acabamento muito bom, sabe? Coisa de primeira, de primeira qualidade. Olha o botão forrado. Olha esse acabamento, gente. Coisa linda, né? Aí você pode usar fechadinho ou aberto, né? Muito lindo, meninas. Eu amei demais. E ele fica, ele fica muito, muito, muito lindo no corpo, sabe? Fica perfeito. Lindo, né? Gente, e o preto? Meu Deus, o preto é básico, né, gente? A gente usa com tudo, né? Meu Deus do céu. Olha que lindo. Eu tô sonhando, gente, em usar. Não vejo a hora de usar, né? E é bom, meninas, a gente ter, né, uma peça assim. Tanto essa, tanto essa aqui, né? Olha o Nick, onde tá? O que você tem na boca? Tanto naquela cor quanto nessa, né? Porque são peças básicas que a gente tem pra sair. Eu até tenho, gente, blazer aqui, né? Mas eles já são antigos, são aqueles mais curtinhos e eu queria um mais alongadinho assim. Eu acho tão chique. Aí eu achei com esse preço e eu amei, meninas, demais, demais. Gente, gastei o quê aqui? 200 reais, gente? 205 reais nessas três peças. Eu achei muito barato. Se eu fosse comprar numa loja mesmo de grife, porque eu já vi desse blazer numa loja de grife, gente, ele custa muito caro. Por isso que eu gosto de ir no Braz. E o Braz é assim, meninas, a gente saber escolher, sabe? Eu fui no dia de sábado que a loja, ela estava vendendo varejo e ela só vende atacado meio de semana. Então, eu amei. E é isso. Vou mostrar aqui as coisinhas da Bruna de perto. Olha, meninas, essa blusinha aqui linda, gente. Olha os detalhes. Como ela é linda, né, meninas? Aí tem a branquinha, né, também. Deixa eu virar o lado certo aqui que estava do lado errado. Olha a branquinha, gente. É bem clássica, né? Muito, muito linda, gente. E essa daqui? Essa daqui? Pensa num tricô bom de frio, né? É muito linda, gente. Olha. Tem essa manguinha aqui que a Bruna amou. Falou que ficou bem elegante. Ficou mesmo. Essas daqui são das que vem que compramos três peças juntos, né? Essa daqui é um tricô mais fininho. A Bruna gostou porque ela falou que dá pra usar agora nessa meia estação que vai ter, né, agora que está tendo agora. Hoje não, né, gente? Hoje está um pouco quente aqui. Mas olha, meninas, que linda. E foi tudo ela que escolheu essa aqui à frente. Gente, é coisa boa, viu? É tudo coisa boa, gente. Coisa boa mesmo. Aqui a rosinha que ela escolheu. Aqui as costas. Aí aqui a frente, né? Estão usando bastante, né, gente? Esse detalhinho aqui. Eu vi algumas meninas já usando. E a Bruna apaixonada, né? Nas coisinhas dela. Aí aqui, meninas, é a calça jeans, né? Da Malve que a Bruna escolheu lá. Gente, o defeito dela sem mentira. E essa manchinha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma manchinha bem clarinha aqui, ó. Foi o único defeito que a gente achou nessa calça, meninas. Calça maravilhosa. E ela é skinny, né? Ela é bem linda. A Bruna já até usou, gente. Amou tanto que usou. O moletom, meninas, olha. Coisa boa. Bem feitinho, ó. Coisa de primeira, meninas. Olha. Coisa muito boa. É só saber escolher, gente. De verdade. A gente... Eu já sei mais ou menos as lojas que tem coisa boa. Então, a gente já vai mais ou menos nelas, sabe? Na rua, que tem coisa boa. Aí a gente já sabe onde é mais ou menos. Muito bom esse casaco. A Bruna também já usou que ela não tem paciência. Bom, e é isso, meninas. E aqui é o vestido que eu já mostrei, né? Pra vocês. E é isso. Tá bom? Então, foram essas as comprinhas. Deixa eu mostrar. as coisas do Carlos aqui. Olha, meninas. O detalhe aqui das peças do Carlos. Tá vendo o bolsinho? Olha, bem feitinho. Tudo escondidinho. Olha, coisa boa. Bolso atrás, meninas. Olha. Gente, coisa boa, viu? Moletom grosso. Muito bom. Flanelado. E, gente, 30 reais. 30 reais isso aqui. Meninas, deixa eu mostrar a preta. Olha como ela é linda, gente. O Carlos tem a calça. A calça não, gente. A bermuda. E agora eu comprei a calça. Ele ama a bermuda. Ela é bem molinha. Ela é de poliéster com elastano. E esse zíper aqui é maravilhoso. Ele fica... Parece que é embutido. Parece que é um detalhe, né? Aí eu deixei esse aqui aberto pra mostrar. Olha. Tá vendo, gente? É um zíper aqui. É um bolso, ó. E aí fecha. Fica parecendo um detalhe. Muito linda. E o pezinho dela, ó. Tá vendo, meninos? É assim. O Carlos gosta desse suéter com zíper. Que ele falou que quando tá muito frio esquenta o pescoço, né? Só fechar, fica quentinho. E é lindo, gente. É maravilhoso. O suéter eu paguei 120 reais. Nesse suéter aqui de lã. Meninas, e a gente comprou esse Body Splash também, né? Lá na C&A. A gente foi no shopping. E foi a única coisa que a gente comprou, assim, de... Foi esse Body Splash aqui. Gente, eu já comprei ele uma vez. A Bruna usou tudo porque ela amou o cheiro. Ele tem o cheiro daquele perfume da Carolina Herrera. Sabe, gente? Aquele do sapatinho azul. Gente, pensa num perfume cheiroso. Esse é maravilhoso. E tem ele na Shopping, porque da outra vez eu comprei na Shopping, sabe? E... Aí eu fui e tinha na C&A. Aí eu comprei lá na C&A. Se eu achar o link dele na Shopping... Se eu achar ele na Shopping, eu vou ver se eu consigo deixar o link pra vocês. Gente, ele é muito cheiroso. E vale a pena porque ele é muito barato, meninas. Eu paguei na C&A 40 reais, tá? Da última vez que eu comprei na Shopping, eu paguei mais ou menos esse valor também. Foi um pouquinho menos, mas foi mais ou menos esse valor, tá? E ele é muito cheirosinho, gente. A gente ama ele aqui. Tanto eu quanto a Bruna usa muito ele. Meninas, e olha a bagunça que eu fiz. Agora eu vou arrumar tudo. Vou arrumar tudo, meninas, aqui pra guardar, né? Porque a Bruna já tinha guardado todas as coisas dela. E eu fui mexer lá, fuçar lá em tudo pra mostrar aqui pra vocês. Deixa eu guardar, gente. É isso. Meninas, eu vou fazer uma torta aqui de banana. Eu costumo usar de 5 a 6 bananas. Hoje a banana tá bem grande, então eu vou usar 4 bananas. Se ela estiver pequena, gente, você usa 5 ou 6, tá bom? Eu nem descasquei pra mostrar pra vocês. Então eu vou usar 4 bananas. Aí eu vou usar 4 colheres de sopa de margarina. Deixei aqui. Aí eu vou usar 2 ovos. Eu vou usar também 1 xícara de leite. E aqui tem 2 xícaras de farinha de trigo. E aqui tem 1 xícara de açúcar, tá? Aí eu vou usar fermento. E vou usar canela em pó. Aqui eu já untei essa forma aqui, essa travessa de vidro. Porque ela tem tampa, gente, pra depois eu tampar. Mas é só por isso mesmo. Mas você pode usar qualquer forma que você tiver de alumínio. Qualquer coisa, tá bom? Essa daqui acho que ela tem 35 por 20 aqui. Aí primeiro, gente... Eu já vou colocar aqui os ingredientes aqui, ó. Eu vou colocar essa xícara de açúcar aqui. Tá? E eu vou colocar no meu tripé. Porque eu não vou conseguir fazer tudo sozinha. Agora, meninas... Eu até tirei as coisas aqui de volta. Porque tava muita coisa aqui em volta. Eu vou encher essa tampinha aqui de fermento. Enchi, olha. E vou colocar aqui, tá? Essa tampa, ela é bem grande. Eu costumo colocar duas daquela outra. Mas essa eu vou colocar só uma mesmo. Porque ela é bem grandona. Agora, eu vou colocar... Canela em pó. Eu vou colocar uma colher de sobremesa, tá, gente? Arrasa. De canela em pó. E agora, eu vou colocar quatro colheres de sopa de margarina. Tô mostrando aqui. É bem real mesmo aqui pra vocês, meninas, tá bom? Pra não ter corte aqui na receita, nada. São quatro colheres, olha. Quatro, tá? De sopa. Agora, a gente vai pegar e vai misturar assim, ó, tudo. Tá? Vamos misturar mesmo. Metei a mãozona aqui. Deixa eu mexer mais aqui na câmera. Porque tá muito... Tá muito longe. E agora, a gente vai fazer essa farofa aqui, meninas. Olha. Fazer uma farofa. Minha mão tá limpa, tá, gente? Acabei de descascar as bananas e já lavei. Tá limpinha. Prontinho, meninas. A farofinha tá pronta, ó. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Fica uma farofinha que dá pra fazer isso, tá? Se você gosta de mais úmida, aí você pode pôr uma colher a mais. Eu gosto dessa forma aqui, tá bom? Ela fica assim, ó. Umidazinha mesmo. Agora, eu vou pegar a farofa, né, da... Que eu fiz. E eu vou colocando assim, olha. Na forma. Na travessa, né? No refratário. Aqui é o caso. E a gente coloca assim no fundo dela, gente. Tá vendo? Arruma aqui direitinho. Agora, eu vou vir aqui com a banana. E eu vou colocando aqui umas camadas de banana. Eu cortei dessa forma. Eu gosto de cortar dessa forma aqui, tá bom? Mas você pode cortar do jeito que você gosta, meninas, tá bom? Pode ser... Sei lá, compridinha. É que assim... Eu gosto de cortar assim que eu distribuo melhor. É... Porque eu vou vir com outras camadas. Então, essa receita aqui... Foi a minha sogra que passou pra mim. Logo que eu casei. Então... É... Ela me passou dessa forma. Então, eu aprendi assim, né? Então, eu faço até hoje assim. Tá? Ai, gente. Aqui colou uma na outra. Aqui. Aí, eu vou fazendo assim mesmo. Porque eu tô fazendo camadas, tá? Aí, aqui eu venho novamente com a farofa. Ela é assim mesmo, tá, meninas? Não... Dá certo depois, no final, viu? No final dá certo. Agora, a gente vem de novo com a banana. Aí, tenta colocar onde não tem a banana, tá? É por isso que eu corto assim. Onde você vê que não tem a banana. Aí, você coloca. Olha, gente. Que legal. É assim. Que ela me ensinou a fazer. Aí, de novo, meninas. Outra camada. Aí, vocês vão fazendo isso até o final. E aqui, todo mundo gosta. Nossa, as meninas, quando eu falo, vou fazer torta de banana. Meu Deus. Elas amam demais. Aí, pronto, gente. Mais uma camada. Essa já vai ser a última, tá? E assim, quando eu falo. E assim, quanto mais banana você colocar, mas ela fica gostosa. Mas assim já tá ótimo. Eu peguei aqui os dois ovos. Aí, eu vou bater aqui com o fuê, tá? Pronto, bem batidinho. Agora, aqui, eu vou colocar uma xícara bem generosa de leite. Vou despejar aqui, olha. Tá? Aí, eu vou bater de novo. Pronto. Agora, a gente vai pegar esse leite e a gente vai colocar aqui, tá? Não tem açúcar, tá, meninas? No leite com ovo aqui. É só o leite e o ovo mesmo. Aí, você vai colocando o leite aqui. E esse leite aqui, que é o pulo do gato. Meninas, esse leite aqui é o que vai dar a diferença. Porque ele vai umedecer a massa. Ele vai umedecer toda a massinha e vai deixar ela molhadinha, tá bom? Vou até furar aqui, pra entrar um pouco aqui. Pronto. Aqui também. E fica assim mesmo, tá? Bem molhadinha. Aí, antes da gente colocar no forno, a gente espera, tipo assim, uns dois minutinhos, tá bom? Pra ela dar aquela chupadinha. Pronto. Aqui nesse pratinho, eu coloquei aqui três colheres de sopa de açúcar demerário, tá? Eu vou colocar aqui uma colher de sobremesa também aqui de canela em pó. E eu vou fazer essa misturinha aqui, meninas, olha. Pode ser o açúcar que você tiver aí, tá bom? Pode ser o branco também. Eu vou fazer com esse, porque eu gosto do saborzinho dele ficar... Deixa crocante em cima, né? Então, misturei tudo. Aí, eu vou fazer assim, gente. Eu vou pegar com a mão mesmo e vou fazer assim, ó. Se vocês olharem aqui, ó, já está totalmente chupando o leite com ovo. Ele já está ficando aqui todo umedecido aqui. Vou trazer aqui mais pra perto. Olha, meninas, vocês espalham aí com as mãos mesmo, tá? Três colheres de sopa é suficiente. Que eu gosto de deixar ele bem... Bem por igual tudo, sabe? Por isso que eu coloquei as três colheres, tá? Vai ficar assim, meninas, ó. Já, se vocês olharem, já absorveu todinho o leite com ovo. Já está tudo uniforme. E agora, eu vou colocar no forno. E o meu forno, meninas, já está pré-aquecido a 180 graus. E eu vou deixar ele aqui. De 35 a 40 minutos, tá bom? E a gente vê também com o palitinho. Pô, o garfo, né, gente? E prontinho, meninas. E ficou pronta aqui a minha torta de banana. Gente, está um perfume aqui na cozinha. Eu já vou tirar aqui. Vou colocar aqui em cima do meu fogão. Meu Deus, meninas, está muito quente aqui. Ver se eu consigo aqui, né? Porque eu estou com o celular numa mão. E estou retirando aqui. Ai, senhor. Pronto, consegui. Vou fechar aqui o forno. Pronto, meninas. Olha como ela fica linda. Gente, é uma delícia, gente. Faz aí essa torta de banana. Ela é muito gostosa. E olha como ficou linda, gente. Nossa. E ela ficou, gente, muito fofinha. Está muito fofinha. Olha que torta linda que fica, né? E eu vou colocar aqui na minha bancada. E vou mostrar aqui para vocês. Olha, gente. Eu vou servir aqui. E acabou, meninas. Que na hora que eu fui cortar a torta, eu não filmei. Mas eu filmei esse trechinho aqui. Na hora que eu já ia comer, gente. Olha. Ai, que delícia, meninas. Ficou muito macia. Ficou bem úmida. E está realmente uma delícia. Façam aí. Porque vocês vão amar, gente. Essa torta de banana. É muito boa, realmente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Bom, meus amores. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe o final de semana de vocês. Que seja um final de semana abençoado. Cheio da prosperidade de Deus. No seu lar. Na sua família. E por onde você andar. Que você seja a luz. Que você conquiste. Que você abençoe. Que você seja próspera. Em nome de Jesus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.